Que o pessoal tá atento a tudo, tá? Tá dizendo aqui, anticultura, não tem nome. Por que nós evangélicos não podemos usar piercing nem tatuagem? É bíblico? Gente, deixa eu dizer aqui uma coisa, meus irmãos. O pessoal quer usar coisa do Antigo Testamento pra formar regras no Novo, não dá. Ok? Eu aprendi um princípio que Paulo diz duas vezes na sua carta aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa nenhuma. Eu acho que o cristão, e Paulo diz também na sua carta aos Coríntios, que a gente tudo que tem que fazer com decência e ordem, tudo que é exagero, um negócio exagerado, louco, não é agora eu dizer que é pecado uma tatuagem, eu não tenho respaldo bíblico. Eu dizer que um píxen é pecado, eu não tenho respaldo bíblico. Não tem, não está nas regras do Novo Testamento. Isso é um costume social. Agora, se um crente vem cheio de coisa, na orelha, no nariz, não sei aonde, na boca, e tudo, um negócio escandaloso, eu acho que o cristão, ele é uma pessoa moderada. Tá certo? Agora, dizer que é pecado e dizer que não pode, não tem respaldo bíblico para dizer isso. Ninguém tem, com todo respeito. E não é porque eu não gosto de uma coisa que é pecado. Ou gente para ter mania de refletir nos outros aquilo que ele não gosta. Paulo diz em Romanos 14, Um crê e come de tudo. O outro não crê e come só legumes. O que come de tudo, não fala do que come só legumes. E o que come só legumes, não fala do que come de tudo. Essa que é verdade, irmão. Tem coisa que eu não gosto, mas não é pecado. Ok? Nós não somos iguais, nós somos indivíduos, gente. Não dá. Entendeu?